Pessoal, tô fazendo uma intro aqui, logo vou estar uma introdução aqui em casa mesmo, vou começar a editar o vídeo aqui pra vocês Então só pra anunciar vocês aí, né, é uma investigação que eu voltei, infelizmente eu acabei voltando na trilha das bruxas, galera Eu precisei voltar lá pra me tentar desvendar o que que tava enterrado lá naquele túmulo Só que deu muito ruim, então eu tô fazendo essa intro aqui pra vocês já entenderem, eu tô bem, graças a Deus, ocorreu tudo bem Mas é só pra explicar pra vocês, eu fui lá e o pior de tudo aconteceu, galera Eu fui lá e acabou descarregando todas as baterias das minhas lanternas Então no caso eu tava com três lanternas, acho que se eu não me engano eu acabei perdendo uma Mas eu fiquei sem nada de luz lá, então confira o vídeo, é importante que você veja esse vídeo Porque há uns dois dias atrás eu retornei de volta, eu vou estar soltando, o vídeo já tá gravado, tudo Eu descobri o que que tem enterrado, não vou dar spoiler aqui, é importante que você assista Voltei lá, o pior aconteceu e eu consegui desenterrar Então já tô enunciando vocês aí pra vocês tá já meio que sabendo Descobri um negócio bizarro tá acontecendo ali, bizarro Então vou tá soltando esse vídeo aqui pra vocês, é importante que vocês assistam É, do nada, no meio do nada lá ficou todo escuro, galera Foi uma das coisas mais absurdas, assustadoras que eu já passei na minha vida Então é só pra anunciar vocês aí, tá bom? Então vou tá soltando o vídeo pra vocês aí Então fique com mais uma investigação Salve galera, sejam muito bem-vindos pra mais uma investigação Eu sou o Felipe Lima, investigador paranormal Galera, antes de mais nada eu vou pedir pra você aí, por favor, deixa o seu like Deixa o like pra nós e galera, se inscreva no canal, você que não tá inscrito E também acione o sininho de notificações, que é muito importante Meu WhatsApp também é esse que tá na tela Salve meu contato, me manda um oi pra mim tá mandando vídeo pra você todos os dias É importante que você deixe o like e compartilhe galera Como vocês podem ver eu tô sozinho, os meninos não quiseram vir comigo É, mandei mensagem pra eles, eles recusaram Esse local aqui é pesado E eu como dever, eu tenho que tá trazendo conteúdo pra vocês É minha obrigação galera Então como eu vim de dia aqui, eu retornei à noite É umas onze e pouco, quase meia-noite Então galera, eu trouxe uma pá, como prometido Deixa eu tá acendendo a outra lanterna aqui A pá tá aí Vou tá adentrando lá dentro galera A pá tá aqui ó E eu vou tá entrando lá Então galera, é importante que você deixe o seu like Espero que não esteja ninguém aqui Não deu tempo de eu conversar com um rapaz que cuida do local Mas a intenção minha é só chegar lá e tentar desenterrar Ver se é um túmulo, se é uma criança que tá naquele local Sem mais delongas, fique com mais uma investigação paranormal Galera, iniciando mais uma investigação Eu vim de dia aqui, então não perco o vídeo de dia Eu vou mais em silêncio agora galera Por minha segurança Realmente Eu vou ter que ficar a lanterna na mão aqui Não trouxe o facão dessa vez Muita coisa pra mim tá carregando Galera, eu tô sozinho mano nessa mata É muita loucura Não sei se é loucura ou é burrice Não falei pra vocês Mas eu tô de luva Então vou Já vou tá colocando A luva aqui Não, vou deixar pra pôr depois galera Eu tenho que arrumar aqui Certinho Tô tentando adaptar um jeito aqui pra mim Tô usando as mãos Galera Tô sozinho, sozinho, sozinho Essa pá aqui ela me atrapalha Confesso que eu tô com bastante medo Tinha gente que... Nossa, que muita loucura Rapaziada, se eu escutar barulhos Eu quase caí Tem muitas pedras no caminho Se eu ouvir barulhos Eu abandono Eu aborto a missão Ah mano, não tem como cara Com a pá na mão é complicado O que é que a gente faz Sabe o que é criticar a roda Tem ideia aqui Ela tem que tá parando aqui Me ajeitando Porque eu tô Tentando levar Essa pá aqui Mas ela se enrosca Não é aqui É aqui ó Tentando levar 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 Comprar equipamentos novos, galera Por isso que eu peço o apoio de vocês E compartilho o vídeo Pra mais gente assistir Pra gente tá alcançando Um público maior Com as visualizações melhores Cara Olha aí, ó No meio do nada Escuridão total Total, total, total Ai, ai Que aconçado Nossa, mano Essa cara chega a dar Raiva Ah, não Enrosquei tudo aqui Galera Tô me ajeitando aqui Eu me enrosquei Bem nesse buraco aí Tem um monte de espinho Nossa, me cortei tudo Soltando aqui Minha normal hoje é sapá Tá mais me atrapalhando Do que me ajudando Coragem De vir nesse mato De vir nesse mato Fechando Acho que é aqui Desculpa os barulhos aí Uma aranha Andando de tudo em cima Tudo em cima da gente aqui Que susto Cheguei Confesso que Com essa parte difícil Mas eu cheguei Mas eu cheguei Galera Olha isso Escuridão Sem acesso nenhum A luz A minha lanterna Tá descarregando Não sei porquê Então eu tenho poucos minutos Aqui dentro De luz Só cheguei Que já descarregou a energia Olha isso aqui Só Dois ou um pontinho Tenho pouco acesso De luz aqui Cara Muito pouco a luz Que loucura Vim hoje Rapaziada Estou acelerando o espaço Minha lanterna Tá descarregando Sem luz aqui Eu estou lascado Pode ver Que ela está ficando escura Tem outra Mas a outra também É fraca Tem outra também Tem outra também Que ela está ficando escura Cara Tem um cheiro estranho aqui, mano Galera, acho que eu vou abortar a missão, mano Olha a minha lanterna Tá um pontinho, mano Mano, eu tô todo arrepiado Olha as minhas lanterna, velho Rapaziada, eu não tô enxergando nada, mano Cara, eu vou sair daqui, mano Sério Galera, infelizmente não deu boa Mano, eu tô todo arrepiado Mano, eu tô todo arrepiado Mano, eu vou sair daqui Cara, levantou um perfume estranho aqui, mano Cara, eu não vou ficar aqui, mano Me perdoe, galera Cara, eu tô com medo Mano, eu tô sem luz, mano Olha isso Vocês conseguem ter noção disso? Galera, eu não tô enxergando nada, mano Acabou minha luz Ai, meu Deus Vamos, bosta Galera, eu vou sair daqui Mano, minhas lanternas estão todas descarregadas Já aconteceu uma vez isso comigo Era meio de dia Vocês não devem estar enxergando nada Eu não tô enxergando direito Cara, eu vou sair daqui, mano Que arrependimento ter vindo, cara Sozinho Se soubesse o desespero que ia estar aqui, mano Sozinho nesse buraco Se alguém me pega aqui, eu tô lascado E aí Que babinok O mato começa a agarrar você sem iluminação Porque não faz nada Realmente não deu Mano, eu tô perdido já Galera, me perdoe Fazer vocês esperar saber o que que tem naquela túmula Mas eu que não vou ficar me arriscando Vocês não tem noção a quantia que tá enfiando galho no rosto Deixa eu me ajeitar aqui Tô na saída aqui Ó Eu tô tremendo Eu vou finalizar o vídeo, galera Não pude, não deu certo Tô filmando aqui pra vocês Desculpa os barulhos aí Ó Ó, ela tá com um pontinho só Mas não tem como Ó a lanterna mais forte em mim, ó Você não enxerga nada Eu vou finalizar o vídeo, galera Obrigado Você que assistiu até o final Aguardo que eu vou retornar aqui nesse local Forte abraço Falou Fui 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 é só para finalizar o vídeo aqui para vocês já estou aqui em casa e quero pedir desculpas aí vocês em só tirar um fimzinho aqui para vocês eu tô bem cansado já é tarde da noite infelizmente essa lanterna aqui tive que ela já tá é a única que aguentou a outra já foi é não sei eu vou ver o que eu faço para mim tá retornando aquele local tem que ver o que tem lá fizeram alguma magia muito pesada para as lanternas não tá aguentando galera já aconteceu isso uma vez e agora aconteceu mais uma vez então cara tá assim não dá por sorte eu consegui sair a tempo de lá porque se acabar as lanternas lá dentro galera tô empenhado mas é isso aí galera tão aí para esse tipo de trabalho é isso mesmo é assim mesmo tô arriscado a tudo espero que vocês compreendam não me massacre muito nos comentários mensagens positivas para nós aí para a gente tá conseguindo uma equipe nova equipe que me ajude que esteja do meu lado e sempre agradecer o carinho cada um de vocês e que estão me acompanhando é como vocês podem ver na minha cara não tá fácil eu tô muito cansado caramba cansado mesmo é complicado muitas vezes a gente sai para gravar e o vídeo não paga nem o que a gente sai nem um a gente não ganha nem o gasto para gravar esses vídeos galera combustível tá tá pesado galera tá pesado mas estamos lutando e não quero desistir não quero parar com o conteúdo eu amo que eu faço gosto muito mas eu preciso do apoio de cada um de vocês beleza então é só para finalizar o vídeo por aqui é aguardo os próximos vídeos um forte abraço fique com deus e é nós fui e 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